Do que adianta se empolgar na internet se seu título de eleitor está cancelado? Ter opinião formada é muito bom. Melhor é poder expressá-la nas urnas, escolhendo seus representantes e fazendo a democracia funcionar. Acesse www.tre-mt.jus.br e verifique a situação do seu título. Caso ele esteja cancelado, regularize-o ali mesmo no site. Ou vá ao cartório eleitoral mais próximo, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30. Mas lembre-se, você só tem até 4 de maio para isso. Fique atento. Com o título cancelado, além de não poder votar, você fica impedido de exercer diversos direitos e pode ter seu CPF suspenso. Uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Apoio à Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Perto de você para a mudança acontecer. Apoio à Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Obrigado.